My name is blurry, face and I care what you think My name is blurry, face and I care what you think E fala aí guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E mano, já estamos aqui no H111 Vamos cair aqui nesse circo Ver se a gente consegue achar alguma coisa aqui pra gente Mas eu queria pedir pra vocês que Antes de começar esse vídeo já vai deixando o like aí Pra ajudar a gente aí no canal, mano Seu like é muito importante para o canal, velho Já achei esse carro da polícia aqui Agora vamos lutear, né mano? Pra ver se a gente consegue pelo menos achar um arminho aqui pra nós Opa, mas que travada, velho Opa Eu tô escutando o cara aqui perto, mano Já vi ele aqui no trailer e vai morrer, velho Aí não tinha nem como fazer nada, né meu parceiro? Aí demorou Mas também, ele fez muito barulho, né velho? Eu nunca queria saber se ele tivesse ido pro outro lado, mano Mas é isso Vamos ver se a gente acha aqui um AK-47 Que eu só quero de AK 112 caras, mano 112 caras A gente já pegou a nossa luta aqui Vamos correr atrás Ver se a gente consegue achar mais algum cara Por quê? Porque essa partida, mano É a partida do Royalty, cara Pela minhas contas Eu estou Master 1, mano Então, pelas minhas contas Se a gente conseguir ganhar hoje Nós vamos pegar Royalty E vai encerrar a nossa série Por enquanto, mano Não tem ninguém por aqui, velho Eu não sei onde é que esses caras caíram, mano Os caras caíram dentro Opa Opa, opa, opa Aí tomou o two-tap que sabe, meu amigo Aí tomou o two-tap que sabe E aí eu estava reclamando Porque eu não sei onde é que os caras... Opa, meu ping está alto, hein, velho E aí eu estava reclamando Porque eu não sei onde é que os caras estão caindo Mas aí eu pensei... Ô, rapaz Aí tomou, velho Aí tomou Que susto, mano Eu não tinha visto esse cara, velho Aí, mano Os caras estão caindo só dentro da safe Aí pra gente que cai fora da safe Se ferra, né, mano Mas uma dica que eu dou pra vocês pegarem mais kills É cair fora da safe Por quê? Porque Muita galera que está Querendo fugir de treta, mano Vai cair um pouco mais afastado Então É a galera Vamos supor que mais fácil de matar, né, mano Os baludos já caem dentro da treta mesmo Vamos vir aqui nesse posto Ver se a gente encontra pelo menos Uma gasolinazinha, né Já vi aqui de longe, mano Opa, balinha de AK Sempre bom, né AK está vida nesse jogo, mano E se vocês quiserem aí Eu posso fazer um vídeo Explicando aí a diferença da R pra AK E o porquê de jogar com as duas, entendeu? Qual é o meta atual, mano Caramba, velho Tem um carro ali E tem um carro da polícia aqui também Vamos pegar esse carro da polícia Deve estar melhor que o nosso Com certeza, mano Com toda Opa, tem um carro da polícia aqui na minha frente Aí, meu parceiro Aí tomou Meu Deus, velho Eu achei que eu ia morrer pra esse cara, mano Sério Ele me deu um HS muito rápido, mano Na sorte que o segundo tiro dele não entrou E eu não desisti da treta, né, velho Eu poderia ter me agachado no carro Vacilei também Se ele tivesse acertado o segundo tiro Era adeus pra Pra essa partida, mano Mas tudo bem A gente já está com quatro kills aqui Vamos só pegar esse loot desse cara Porque tamo falidão de loot, né, velho Vou pegar só esses helmets aqui E vamos embora, cara Vamos ver se a gente consegue achar mais algum cara E vamos ver se a gente consegue também ganhar essa partida, mano Eu vou contar com a força de vocês aí Quem acredita que eu vou pegar royalty nessa partida Digita aí nos comentários, mano Deixa eu ver se tem alguém aqui na espinha de peixe, velho Sempre costuma ficar cara Não, digo mais Vou na fazenda A fazenda pode ser que tenha mais caras, mano Porque os caras jogam muito escondido por aqui Tamo com quatro kills e cinquenta e cinco negros vivos, cara E até agora ninguém Opa, opa, opa Ai, já tomei Tomou o helmet Esperando adeus Tirar no pezinho Aê Mano, esse carinha deu trabalho, viu, velho Esse cara deu muito trabalho, mano Ele tirou meu life quase todo Só na rajada de AK, mano É, osso, mano Esse AK na mão dos caras que sabem da rajada, filha Vamos lutear ele aqui Pra ver se a gente consegue alguma coisa boa, né Balinha de AK aqui pra nós Só vejo os caras morrendo, mano Ai Assim não, The Break Assim não, velho Não vejo ninguém, velho Opa, tô vendo um jeep ali na frente agora E ele já vai tomar daqui Pô, parou, meu filho Tomou uma Tomou duas Tomou duas, agora vai correr Mas não vai Eu não vai conseguir não Porque eu tô de carro da polícia, filho Não vai conseguir mesmo Vou pegar ele indo reto agora Ó lá Tomou capa Meu Deus, cara O cara não morre, mano Vamos ruxar nele Ele deve tá muito Ó lá, parou aqui Aí Aí fez o que Dropou o que sabe, mano Dropou o que sabe Não precisava dele tá Ter dropado longe do carro, mano Não sei por que ele fez isso Beleza Essas coisas aqui Tem outro luta aqui Será que ele matou alguém, mano? Acho que não, velho Não vi também batendo nada no mapa Vamos embora Tamo com seis kills Tem trinta e três caras E vamos com tudo Pra ver se a gente consegue Pegar o nosso royalties Mano, eu tô jogando um pouco mais safe Eu não sei se vocês estão percebendo E tem um carro aqui E tem cara dentro Ah não, velho Como que esse two tap não entrou, mano? Sério Alguém me explica Como que esse two tap não entrou, velho Na boa, mano O cara tava parado, velho O segundo tiro bateu no carro Como, velho? Tudo bem que a mira dá um coice, mano Ai, que lag, mano A mira dá coice Mas não era pra ter feito isso, não, mano Eu atirei com calma Daybreak sendo daybreak, né, velho Vou ver se eu consigo pegar ele agora Nesse mar, velho Nesse rio Aproveitar que o carro dele tá andando lento Olha lá Ai, não tem condições não Deixei ele pra lá que é melhor, né Agora já era Vacilei muito nesse cara, mano Mano, tá... Opa, tô vendo um airdrop ali E tem um carro aqui Opa, tá tendo treta Aí o meu... Minha renderização tá bugada Opa, que lag Joga uma granadinha ali dentro Tudo calculado, papai Tudo calculado Tudo calculado Não se mora Sete caras Sete kills, aliás Mano, a gente tem que fazer acima de dez kills Pra pegar a royalt, hein, velho Eu espero que sim, mano Vim aqui pela beirinha do gás Ver se a gente ia achar alguém Opa, tô vendo um cara correndo aqui Ai, tá na Disney Tá na Disney Não sabe nem o que tá acontecendo, ó Coitado Opa O cara é o Goku, viado Tomou na cara Mas o cara era o Goku, mano Eu matei o Goku Que merda, velho O cara tava teletransportando, mano E agora, mano Onde é que tá as esperanças da terra Se eu matei o Goku Ó, o Goku tinha pomadinha E eu tava sem sapato, né Agora que eu vim ver Vamos lá, mano Oito kills Vamos ver se a gente fecha pelo menos dez Pra entrar na nossa MD-10 Com vitória, né, mano Acho que a gente tem sete vitórias Eu acho É seis, mano Sete se a gente ganhar essa E eu já tô mais Dez caras vivos, guys Na verdade nove, né, velho Ai, meu Deus Isso pra acabar com o carro é rapidinho Opa Opa, opa, opa Já tô escutando zoada de doze aqui Onde é que é essa treta? Tem um monte de carro aqui, velho Já vi o cara aqui atrás da pedra Pegar uma granada pra explodir os carros deles Não Demorou demais a puxar a minha cara, velho Perdi o time de dar um tiro na cabeça do cara, mano Não sei se vocês viram aí Olha ele lá, como vai Ai, tá na Disney Tomou na cara Tirei o helmet dele Vou rushar, mano Errou Ai, meu Deus Errei Ai, eu matei O outro cara passou com medo aqui, mano Não quis nem botar a cara pra tritar Passou voado Vamos atrás dele Vamos atrás dele Não deixa ele escapar, não Quero dez kills Vamos pegar ele aqui nesse mato Nesse rio Tem cara atirando em mim aqui, velho Treta aqui em cima Opa Ai, tumulte o Tep que sabe BRC ciclo, mano BRC ciclo Ciclo é mito, né, velho Todo respeito Respect aí Mas tem um monte de Tep bonito, hein, velho Pegar essas granadas Porque granada é vida, mano Granada é Deus Vamos lá Dez kills, mano Tem quatro caras vivos Comigo não conta, né Dá pra gente fazer quatorze kills, velho Pra gente conseguir deixar todos e matar, né Obviamente 14 kills é mito, velho Ah, não, velho O cara já matou um ali, velho Ai Ai Não renderizou essa árvore aqui pra mim, velho Não renderizou Foi bug da placa de vídeo Três caras vivos, guys Eu preciso matar os três, velho Eu tenho que ter no mínimo dez kills Mas, pô Dez kills não vai contar muito, não Pra vista que essa vai ser a sétima vitória Se eu ganhar Tô vendo um cara dentro do carro da polícia De novo, cara Eu devo estar com algum problema, velho Eu devo estar com algum problema O segundo tiro não tá entrando, velho Mas que desgraça, cara Ah, filho Eu vou atrás de você até o infinito Meu carro não quis frear Meu carro tá desgovernado Me ajuda, guys Nossa, velho Aí Sem futuro, mano Aí ele voltou Aí Tomou na cara Por que você voltou? Pula, mano Salve, salve Salve, meu parceiro É nóis, porra Aí sim, mano Eu ia perguntar por que ele voltou, cara Se ele tinha tomado capa Eu acho que ele tava com 75 de life, mano Ou menos Era pra ele ter se rilado Mas valeu O que valeu é aqui, né, mano? Salve pra você, meu brother Já vai ajudar o Nexus a pegar roy alto, mano Não tô vendo mais ninguém agora Vamos procurar os caras Vamos procurar os caras Aqui na beirinha do gás Aqui eu não tô safe, né Vamos pra safe Aqui não tem nada Ninguém entre as árvores Achei Achei Ah, vai morrer, filho Tomou uma, duas Três Ai, Jesus Quatro Que morreu Aí Só sobrou eu e o cara agora, mano Esse daí, coitada, velho Veio no campo aberto Já vi o cara também Tá aqui, ó Tomou uma, duas Três Quatro Nossa senhora Que susto, mano Que Susto, velho Vamos lá correr atrás dele Dá uma capoeira nele aqui, ó Beleza, mano Então é isso, guys Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece Deixa o like aí pra gente Ativa as notificações Mas, mano, por favor Não esquece de deixar o like Como em todo vídeo eu falo pra vocês O YouTube entende que se você deixar o like É porque você tá gostando muito do canal Então se você tá gostando do canal E deixar o like Você vai receber as notificações, mano Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Falou E fui